Programa do Auri, Apoio Cultural, Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste, Medlife, saúde ao alcance da sua família, Óticas Ariana, cuidando da sua visão, e Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. É isso aí pessoal, boa noite, é um motivo de alegria muito grande estar mais uma vez com você fazendo o programa do Auri, que é só sucesso, é só alegria, é de bem com a vida, até porque eu estou com essa turma aqui do lado, eu estou feliz, estou satisfeito, mas hoje, o Valnei, o programa hoje aqui é mais alegre do que nunca, é para a gente dar risadas. Você sabe quem é o nosso convidado de hoje? Aham. Sabe não, você pode anunciar? Eu nunca anuncio, ele só sabe cantar e rir, mas não sabe falar. O nosso convidado de hoje, o nosso entrevistado é Michirico, grande, grande bolista cearense. Hoje tem Michirico! A pronúncia é correta, Michirico, é Michirico ou Mexirico? É Michirico. Michirico mesmo. Feio, mas elegante. Vou até mostrar para você aqui que não sou tão feio assim, estou meio chateado. Satisfação está com você, Auri. Prazer imenso, meu irmão. Muito bom. Parabéns pelo programa, muito bom. Obrigado por ter vindo e alegrar o coração dos nossos telespectadores, das pessoas que nos acompanham toda noite aqui na nossa TV Metrópole, canal 16 e também, além de ser a TV ser aberta, nós temos também em tempo real a internet que está no mundo inteiro, né? Sim. No mundo inteiro as pessoas estão lá na Europa, estão lá nos estantes, nos assistindo. Eu tenho alguns seguidores fora aí, o pessoal já deve estar acessando a gente aí. Que bom estar aqui. E aí, só alegria? Só alegria, graças a Deus. E bem com a vida sempre. Pra cima. Pra cima. Então vamos lá. Vamos lá. O que é que se manda? A interessa é aqui um pouquinho, vamos mesclar aí um pouquinho da sua história com as suas... Vamos, vamos. As suas... As nossas andanças, as nossas conquistas, né? E eu sou... Você sabe que cearense é curioso, vou logo dar uma olhadinha aqui. Pode beber, que se quiser brindar, aí se você adivinhar, eu dou um queijo. Eu dou um queijo do Praciano. É? É. Vamos brindar, vamos brindar. O que é que você vai beber aí? É um chazinho aqui, ó. Mas de que, chazinho de que? É uma mistura de erva doce com cidreira. Né? Acertei? Acertei. Foi feio. Aí é o chá da Edilândia. Edilândia dá de bom jardim. Então é bom. Mas ela faz... No quintal da casa, ela tem capim santo. Capim santo, bom demais. Capim santo, que é pra relaxar. Pois é, meu querido. Tô aqui, tô satisfeito. E vim bater esse papo com você. Sou seu fã. É mesmo. De antemão. Sou seu fã. Assiste seu programa. Tá certo? E fiquei honrado com o convite. Meu amigo Praciano. Amigo das... Das antas. É. Eu era gente quando ele me convidou. É. Era motorista de caminhão. Olha aí como eu já fui gente. De onde? De onde também. Eu dirigia tudo. É, categoria é. E a fim militar... Foi do exército. Foi lá que, de uma certa forma, a gente se destacou, né? Porque você sabe que em 1984, que foi o último ano da ditadura, né? Ou do período militar, nós éramos soldados. Já estávamos no exército. Estava, eu era soldado. É aí, né? É. Pois é, e naquela época... Eu cheguei antes. Foi? Eu fui em 70. Tá bom, um pouco tempo antes. E naquela época, você sabe que soldado... Escola de aprendiz marinheiro, agregado. Eita! É verdade que tinha o teste do tonel lá? Eu estou assustado na exército. Negócio de quando estava embarcado, tinha sempre um soldado que ia para o tonel, né? Mas vamos... Eu ouvi essas histórias que aconteciam essas coisas lá pelo exército. Não, era na marinha. O exército é bom demais. Eu tenho muita saudade do tempo da caserna, porque eu entrei menino e saí homem, né? Na verdade. E lá, os nossos superiores já nos davam oportunidade. Porque eu sempre fui o mais lá de casa. Mais feio, mais mago, mais gaiato. E lá no... E essas gaiatistas que a gente vai te conduzindo. Que foi, me conduziu a... De uma certa forma, ser um soldado do Estado. Mas é uma característica bem cearense, né? Esse negócio de gaiatistas, né? Todo cearense é humorista. Já dizia o grande mestre Chico Anísio que todo... O cearense, ele não nasce, ele estreia. Né? E você pode ver que todo cearense... Ele é brincalhão, ele é gaiato. E ele, por onde passa, deixa a sua marca de... De um humorista que dizia que o cearense não nasce. Vem a fúria. Não sei por que diabos é isso, mas é o que ele dizia. Ah, é? Chicanil dizia que a gente não nascia. Estreiava, né? E não é fácil. Você sabe que não é fácil fazer rir. Mas, graças a Deus, a gente tem conseguido, por onde a gente tem passado, ganhar alguns... Não sei nem se eu posso falar. É um concorrente seu? Não, não é bom. Pode? Ganhamos o Faustão. Aqui não tem concorrência, não. Ganhei parceria. Coisa boa. Esse mundo de concorrência já ficou para trás. Que bom. Hoje tudo é parceria. Então, pronto. Foi um parceiro seu, né? Que eu, juntamente com umas três companheiras humoristas, ganhamos aquele programa do Faustão, aquele quadro. Quem chega lá, né? Ganhamos 50 mil, mas vou logo dizendo, não tem mais nem um centavo. A briga foi feita. Ganhou fácil? Ganhou fácil? Não, não. Não foi fácil, não. Porque fazer rir é difícil, Vaurinho. E a gente... Nós... Ganhamos de vários outros estados. Porque o Ceará realmente é conhecido como o celeiro de grandes humoristas. E nós ganhamos de mineiros, cariocas, paulistas. Era aquele quadro. Quem chega lá... Só que na nossa modalidade, geralmente o Faustão botava um. É um contra um e tal. E nesta feita foram... Nós fizemos um quarteto. Montamos um quarteto. Era Michirico, Papudim, Oscar Brito e Juanito. E ganhamos de duplas, de trios, que era no Brasil todo. E a gente saiu ganhando de todo mundo e chegamos na final, graças a Deus. Conquistamos mais esse prêmio para o estado do Ceará. Que, como eu disse no início, todo cearense é engraçado, naturalmente engraçado. Galhato. E alguns se metem realmente a fazer show. No meu caso. Mas o cearense é divertido, naturalmente divertido. Você é aqui só para conversar ou para fazer show ou para as duas coisas? Eu vim para o que você quiser. Não sendo sexo, a gente... Porque a coisa lá em casa está meia feia, sabe, Aurí? Você tem ideia? Eu cheguei no show ontem, três horas da manhã. Quando eu vou entrando em casa, vai saindo um rato. Um rato. Eu olhei e digo, ei, um rato, um rato. Eu digo, vai para onde? Ele olhou para mim e disse, eu vou embora dessa casa, não tem nem o que comer. Acredita. Está feia. E quando o amigo bebe? Chá de capiçã. E é bom. Eu tomo uns gorozinhos, minha esposa não bebe, eu sou casado há 30 anos. Graças a Deus. Às vezes eu acho que era melhor eu ter pego 30 anos de cadeia, porque só faltava seis meses para eu sair fora. Eu bebo e minha mulher não bebe. E é complicado. Porque a mulher é bom, mas é um ser que às vezes... Porque você constrói uma casa todinha. Isso não é verdade, é verdade. É verdade. Você começa da base ali, do andame, como é? Aliceste, está aí, muito obrigado, meu amigo. Você começa do aliceste, você faz todinho, passa meses e meses trabalhando, você deixa só para ela colocar o cadeado no portão. Quando ela coloca, que ela fecha, ela olha para você e diz assim, é minha. Não é? É verdade. Não, é verdade. Como é que você consegue arranjar tanta verdade? A gente expõe, né? E graças a Deus, mesmo sendo feio, eu sou casado, muito bem casado. Minha mulher que não é. Agora, eu pergunto, mas por que que esses caras feios assim em casa, não? Geralmente, com mulher bonita. Eu nunca deixei... Minha mulher, muito bonita, eu nunca deixei ela ir para um oculista. Você acredita, Aurí? Porque se deixar ela ver a desgraça que ela fez, ela desiste. Né? Mas é bom. Se Deus fez coisa melhor do que a mulher, guardou para ele, porque é bom demais. Aí, voltando ao assunto, que eu bebo e ela não bebe. No dia desse, eu cheguei bem molinho. Você sabe como é o cara molinho, Aurí? Não tem ideia do cara molinho, é aquele que vem assim no meio da rua. Parece que ele foi feito naquela hora. Aí, você entra, quatro horas da manhã, no escuro, bebo. A mulher está lá na sala, acende a luz, parece o Mr. M, ela faz só assim para você, olha. E o pior é que ela aponta para o relógio e diz, olha aqui, quatro e dez. Eu digo, está barato, amor, pode comprar. Aí, ela fica com raiva, porque o negócio da mulher é botar boneco. É. Não ria não, Praceno, porque eu sei que você sabe que é verdade. E toda boa mulher tem uma vizinha que é fofoqueira. Ainda tem, mas é esse reforço. Tem, tem. Aí, o cara chega a beber, não tem o que falar, ele embriagado. O que é que ele faz? Ele procurou o sofá ou a cama. Não tem outra opção. E ela vai o quê? Chorar. Drama, fazer drama. Aí, meu amigo, vai para a vizinha chorar, chega esperneando. Eu estava bebo e eu não estava doido. Ela disse, mulher. Ai, meu Deus. Ela dizia, já sei, mulher, tem marido que chegou bebo, não foi? Mulher dá um susto nele. Como é que dá um susto em gente feia, gente? Não tem condições não, Aurí. Tal qual foi o susto que ela disse? Voltou e disse, olha, o papel da luz venceu. E eu digo, rapaz, eu não esperava nele empatar. Venceu. Deu uma medalha para ele. Né? Se venceu. Não é, Praciana. Aí, a coisa vai. E aí, essas coisas do casamento que a gente gosta de falar, porque o casamento é bom, só tem duas grandes desvantagens. É sogra, é uma grande desvantagem. Vantagem? A sogra é vantagem? Desvantagem, porque sogra é uma sigla que significa Sociedade Organizada Geradora de Raiva e Aborrecimento. Pode ver que dá cinco letras. Aí, o cara diz assim, está do outro lado da câmera, não, é porque é humorista. Todo humorista tem raiva de sogra. É não. Eu não tenho raiva de sogra, tanto é que a minha é criada solta. É, criada solta. Semana passada foi aniversário da minha sogra, Aurinho. Eu, como bom genro, dei de presente uma cama redonda, porque toda cobra dorme enrolada. Pode ver. Aí, a negada fica dizendo, nessas coisas. Não, nessas não. Graças a Deus, depois do Faustão, minha vida não melhorou nada. Nem os cinquenta mil não valeu. Nada. Na hora da briga, está quatro. O maguinho, você conhece os cabritos? É mago. Ele é bombeiro. Ele faz salvamento em cano, aqueles cano-tigre. Você nem se pode fazer propaganda. Ele desce nos canos para salvar a gata. É bem maguinho. Ele é tão maguinho que ele dorme em cima de uma agulha e se coloca com a linha. Ele foi fazer uma dieta, não tinha o que perder, perdeu um osso. Agora, eu estou fazendo academia, estava com três meses. Sabe o que eu perdi? Está fit, está fit agora. Não, perdi 90 dias da minha vida. Essa é a coisa que... Mas, Aurinho, estou feliz demais de estar aqui no seu programa. Aí, voltando... Porque a história de motorista tem... Motorista, caminhão... Ônibus. Ônibus. Qual é que dá mais, assim, interação maior no humor? Ônibus. É o ônibus, que está cheio de lotado, né, pessoal? Ixi, Maria. Eu rodava pela CTC, a extinta CTC. Eita. Parangaba, papicu. Macho. Era tanta gente que se o cara estivesse naquela lotação, se ele levantasse o pé para coçar, ele tinha que ir em pé, assim, porque não tinha mais lugar para voltar o pé. E eu ali dirigindo, eu me enchia de piada, porque todo dia... Rapaz, uma mulher... Todo dia tem um novo caos. Todo dia, uma mulher, eu vinha... Ih, eu atrapalhando no rapaz, taquei o pé no freio, ela vinha solta, danou os quartos no chão. Você está doido? Eu digo, a senhora é macaco para estar se agarrando com os pés? Você agarra com as mãos naquele ferro ali, senhora? Aí, toma reclamação na garagem. O motorista tem... É igual a juiz de futebol, ele tem que ter umas 15 mães. 14 para negar de esculhambar. E assando. É. Aí, o caso que mais aconteceu comigo, já contei isso na televisão, foi um pobre de um ceguinho rodando João Pessoa. Não sei se você já foi pobre. Já andou de ônibus, deve saber. Eu saí do terminal da Parangaba e saí ali de frente daquele shopping, pegar ali aquela 7 de setembro, para João Pessoa, né? É. E o pobre de um ceguinho ia pegar o Paranjana e fizeram ele pegar o Parangaba e o Papicu, que era o que eu rodava. E o meu ônibus era automático, aqueles... Na época chamava hidromático, que era aquele que não tinha macho. Aí ele aqui na porta, o ônibus lotado, ele disse, meu Deus, o cara ser cego é uma desgraça. E eu sem entender, né, dirigindo aqui. Motorista, eu ia pegar o Paranjana. Ó, eu sou cego. E eu digo, sim, senhor, mas eu não tenho culpa. Ó, pra você ter uma ideia, eu sou cego. Meteu a mão no olho, tirou o olho de vidro. Aí botou na mão pra me mostrar. Pra azar dele, ele ia passando no quebra-mola? Aí o olho... E a porta tava aberta. Quando eu passei no quebra-mola, o olho foi... Toque, toque, toque. Caiu lá embaixo, ainda passei com pneu em cima, o pobre até hoje só tem um olho. Aí botou daqui a pouco. Aqui o musical... Ele não vai conseguir cantar, não. Ele não vai conseguir cantar. Um dia vi o meu amor, saí com outro rapaz. E eu não conhecia, e então sofri demais. Tomei a porta, fui pra casa e não voltei mais. Vi que todo o meu amor foi em volta. Perdi a dona do meu coração. Apoio Cultural. Grupo SBC. A maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife. Saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana. Cuidando da sua visão. E Memorial Parque das Flores. Lugar de descanso para aqueles que amamos. O Grupo SBC traz até você o mais novo empreendimento, que é o Memorial Vale das Flores. Proporcionando dignidade a todas as famílias nos momentos mais difíceis da vida. Você que é trabalhador, você que é dona de casa, você que é aposentado, tem o direito agora, tem o privilégio agora de adquirir esse plano a partir de R$ 29,90 mensais. É isso aí pessoal, a partir de R$ 29,90 mensais, você pode adquirir o plano memorial de 5, 10, até 15 ocupações. E se você ligar agora, se você ligar hoje, o telefone é 3311 9760. Você terá ainda como brinde a abertura de terreno grátis no seu contrato. Você terá lápide grátis e também a exumação grátis. Só para quem ligar agora, o telefone é 3311 9760. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Há mais de 20 anos no mercado, o Plano de Assistência Familiar SBC atende você e sua família com qualidade e respeito. Com mais de 22 filiais espalhadas pelo Ceará e outros estados do Nordeste, dão a garantia do melhor atendimento de um plano de assistência familiar que proporciona a você e sua família tranquilidade e segurança. Com o Plano SBC, você tem descontos especiais em clínicas médicas, odontológicas, exames laboratoriais da cidade. E nos momentos mais difíceis da vida, a SBC oferece auxílio funerário humanizado com equipe especializada com suporte 24 horas e frota com veículos para atendimento e conforto à sua família. SBC e você, unidos para sempre. SBC está no coração da gente Eu e você, unidos para sempre SBC está no coração da gente É isso aí pessoal, de volta aqui com o Dr. Lúcio Alcântara nessa conversa descontraída e legal e falando um pouquinho da sua trajetória, da sua depolítica, isso é tudo que sabe. Mas você também, Dr. Lúcio Alcântara, você é escritor também, né? É, tenho escrita alguma coisa, isso. Porque a minha mulher, eu sempre digo, quem é escritor aqui é você, porque ela é uma poetisa e é professora de literatura, mas eu tenho escrito alguma coisa, tenho publicado livros e, sobretudo, a minha família, minhas três irmãs e eu, nós instituímos uma fundação com o nome do meu pai, que se dedica, sobretudo, à partacultura. Porque eu acho, ele e eu, recebendo tanto do povo cearense, que nós precisávamos, tínhamos que devolver muito desse acervo que a gente recebeu ao povo. Não só sendo, exercendo bem os cargos que nós tivemos, mas também dando algum esforço pessoal, privado, próprio. E essa fundação tem 25 anos, está no vigésimo, sexto ano, e atua muito na área cultural, publicação de livros, etc. Uma das coisas que eu mais me orgulho, que eu fiz ao longo da minha vida, pouco, está aí o Pardal também, você falou aqui na nossa querida lá do Bom Jardim. Edilane, na do Chá do Capi Santo. Mandar um abraço para ela, que ela deve conhecer. Eu fiz um mini Dragão do Mar no Bom Jardim. Na época eu era vereador, eu estive na inauguração lá com você. Com o que havia de melhor em equipamento, de audiovisual, de construção, para aproveitar o talento do bairro. As pessoas ali terem curso de audiovisual, escrever, literatura, arte. Infelizmente eu não fui releito, porque eu ia botar um em cada bairro. Porque é o único equipamento cultural, fora os curcas aí, começaram com a Luiziane, mas tem outro tipo de, outro viés de atuação. É o único equipamento cultural de qualidade que tem no bairro. Por que tem que ficar só aqui na nossa praia, nos bairros onde o pessoal tem uma situação econômica melhor? Temos que ir para lá. Aí, Michirico. Eu, sou eu. Aurí, e eu, graças a Deus, tenho ido a nível nacional, a gente já tem... Você falou do Faustão, 50 mil e nunca ganhei um milhão do Silvio Santos, não? Não, no Silvio Santos não fui ainda, mas fui para o Show do Tom, tá certo? Graças a Deus, ó, fui para o Show do Tom, fiquei em terceiro lugar, Aurí. A nível Brasil. A nível de Brasil. Porque você sabe que não é fácil o cara sair do Ceará para concorrer com dois. Será que é bom, hein? A gente sempre brinca no show e diz essa gracinha. Mas tive esse prazer também de ir para o Show do Tom, primeiro festival de piadas em 2005, e perdi para um grande nome do humor, que era David Cunha, o finado espanta. Para mim foi uma honra, porque ele era maravilhoso. E de lá, João Klebe, na Rede TV, e a gente não tem parado, graças a Deus. Parado importante agora no Aurí, programa do Aurí. E agora, você é doido, aumentou o currículo. Porque aqui, meu filho, aqui você está no mundo inteiro. Com certeza. Porque nós estamos aqui em tempo real na internet. Apenas. Satisfação. E essa mala aí, irmão? Olha aí, discreta, né? Olha a mala aí. Arruma a mala aí, né? Arruma a mala aí. Eu sei que você é cearense, e todo cearense é curioso, né? O cearense é tão curioso, se tiver duas pessoas conversando, ele chega e diz o que é. O que foi, né? Eu vou lhe mostrar, porque você não ia perguntar não, mas eu vou lhe mostrar. Tem algumas particularidades, né? Aí deve ter, aí o restinho do dinheiro lá do Faustão, 50 mil, né? Não teve, porque a briga foi feia. E no Tom, não ganhou nada. Não, no Tom não ganhei nada, não. Mas graças a Deus, depois desses programas tudinho, eu estou vendendo o almoço para comprar janta. Você é um morrido profissional, né? Profissional. Eu estou aposentado. Eu vivo do humor. Como é que você aposenta? Meu tempo de serviço. Ah, está aposentado de outros? Você quer do humor. Não, não, não. Também, né? Conta, porque a gente paga os benefícios aí. Graças a Deus, eu estou com quase um salário de aposentadoria. Está bem, está não, professor? Eu sei que você está curioso, Almeida. Abre a mala aí. O que é que sai? O que é que sai aí de dentro? Sai umas intimidades, né? Sai o meu DVD que eu trouxe para você. Mas quando você viajou lá para o Faustão, você veio com essa mala aí? Fui. É seu. Opa. Nichirico. Feio nas... As elegantes. Essa roupa aí é uma tênis. Eu, no aeroporto... Esse sapato. No aeroporto, eu fiz sucesso com essa mala aqui. O pessoal todo com mala chique, eu com a minha malinha. Show de bola. Aí tem aqui uma particularidade que eu gosto de mostrar, que é... Quando você ama a mulher, você ama, né? Claro. Então, minha mulher... Trava um retrato dela dentro da mão. É, não. Eu não dei muita sorte assim, Aurí. Porque minha mulher é um pouco gordinha. Aliás, ela é bem gordinha. Não, estou mentindo. Ela é muito gordinha. Aurí, ela é tão gorda, mas tão gorda que ela fez uma lipoaspiração de um anão deste tamanho. Só da lipo, acredita? Aí, quando eu falo isso nos shows, as mulheres... Não, ele está brincando com as gordinhas. E a mulher tem que ter onde pegar. Eu só acho que a mulher tem um defeito. Os peitos, os seios... Eu acho que era para ser nas costas. Porque quando a gente estivesse dançando música lenta, né? Aquela cor... Você agarra aqui. Era mais prática. Aí eu trago, para dizer que eu a amo, eu trouxe uma calcinha dela. Fio dental. Não sei se os câmeras vão pegar. Será que eu trouxe? Está aqui. Trouxe sim. Esqueceu. Fio dental. Pega aí, Aurinho, embaixo. Isso é pelo amor, é? É amor. Estica aí. Para não esquecer. Se o cantor mora perto de Serra, cantor? Precisava de uma asa delta, está aqui, olha. Ela fica com raiva porque eu mostro as particularidades. Mas é assim, quem ama, ama, né, Aurinho? E semana passada, quem manda em casa é a mulher. É não, é? É a mulher. E o bachão cearense, onde fica? Onde é que tem? Quem manda é a mulher, Aurinho. Agora a gente manda nela, é diferente, né? Aí, semana passada, disse, meu filho, eu quero me depilar. Olha. Paguei, gente. Paguei uma grana, foi uma grana preta, para ela se depilar. Porque uma mulher com 220 quilos. Aí ela se depilando, eu gastei uma grana, mas eu tinha que levar vantagem. Eu tinha que levar vantagem. Aqui foi o que sobrou do sovaco dela, olha. Como eu não sou besta, eu fiz pelo menos uma peruca, né, Aurinho? Que ela fica legal. Aí, assim, você vai falando que a mulher, né, é a melhor cor do mundo. Se deu sua escolha, é melhor do que a mulher guardou para ele. Desde os primórdios, que é primórdio, é a mulher, que é a mulher. Eu lembro que a história de Adão e Eva, você conhece, né? Adão e Eva. Adão e Eva. Já tinha sogra, que era cobra. Né, porque não tem a história? Não tem, Paciano? Tem. A serpente era a sogra. A serpente era a sogra. E como foi que a cobra fez com que Eva comesse a maçã? Ela induziu, ela induziu. Ela disse, Eva, dá uma mordida naquela maçã, Eva. Ela disse, não, o senhor disse que não era permitido. Ela disse, come besta. E ela, e descobriram que Eva era loira. Porque o Adão estava de costa, no paraíso, ela chegou por trás, e tomou a mão nos olhos dele e disse, adivinha quem é? Ora, só tinha Eva, né? Não é? Aí, voltando para a sogra, para a cobra, quer dizer... A serpente. A serpente, todo o tempo induzindo ela. Coma, coma, Eva. Você vai ter carro, vai ter casa. Né, mentira? E a Eva, não, o senhor falou, ela disse, come mulher que emagrece. Aí ela não resistiu, gente. Foi uma mordida, né, Tonho, né? Vou tomar um chazinho, tá? Delícia. Pode bater palma, quem quiser, tá, gente? Porque o aplauso é que paga o artista. Para que que o cara desiste? Eu fui fazer um show semana passada, quando eu disse, gente, estou muito feliz de estar no meio dessa multidão, obrigado pelas palmas, porque quem paga o artista são as palmas. Olha, o pessoal começou a aplaudir, quando eu terminei o show emocionado, porque eu vou em direção para receber o cachê, lá vem o dono do show. Acredita? Mas graças a Deus, a diferença de mim para Roberto Carlos, só são alguns zeros no cachê, né? Eu sou igual a Roberto Carlos, só tem um show por ano. O dele é em dezembro, daí é televisionado, e o meu, que nem... Eu tenho que vir no Auri aqui, que a audiência agora subiu, está lá o pessoal já anotando o nosso número. Eu nem gosto de estar dando um número de show, não, sabe? Eu acho que é uma bobagem. Olha o câmera aqui, pelo amor de Deus. Rapaz, que negócio está tão difícil assim, está pelo menos na agenda aí. Esse aqui é direto comigo, é mais barato, viu, pessoal? Nós estamos nessas redes sociais, viu? Quem quiser me seguir, gente, eu vou sair por aqui, está certo? É muito bom quando você vem num programa que o apresentador deixa a gente à vontade, só rir ele, né? Ele não pergunta nada, só... Na televisão eu lhe vejo você, mas... Perguntando, mas perguntador. Perguntador. Agora eu falo o chão que não deixa. Ei, Michirico, quantos anos tu tem? Ah, eu já sabia, tu tinha 59, olha aí. Ele pergunta, ele mesmo responde, mano. Aí a curiosidade do povo, Michirico, o Faustão é gordo? Eu tentei abarcar e não consegui, gente. E olha o que ele fez, aquela bariátrica, né? Fez, piorou, foi? Está começando a voltar aqui pelas papadas, parece que ele está dormindo de cabeça para baixo, né? Um ótimo cego. Ele tem uma característica, ele não deixa as pessoas falarem. Não, 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 ele pergunta e ele mesmo responde. É complicado. Eu não vou mais lá, não. Não vou mais, não. Eu me zanguei. E aquelas dançarinas, agora as dançarinas, tudo ligando para mim. E o que, o que, assim, um momento assim que a turma mesmo bola de rir nos teus shows? Na hora que eu vou embora. O Cláudio gostou. Melhor momento. Só boa noite, né, galera? Acredito, né, Aurélio? Também gostei. Mas, eu quero falar a parte séria agora que... Falar sério. Falar sério. Essa parte é a mais difícil, mas eu falo sério. É muito bom você ser bem recebido e saber que tem essa recepção boa com todo o Cearense. que, graças a Deus... Eu estive agora em Russas. Fiz um show em Russas. Russas, terra do meu amigo Raimundinho. É. Raimundinho da funerária, da Fago. A Fago. Feito, Feito e Feito. Sim, sim. Pois eu estive lá agora, graças a Deus. Né, Linho, deputado, filho dele. Queria que você visse, rapaz. A lotação. Só alegria ali, né? Graças a Deus. A chuva tentou atrapalhar. Porque o Cearense adora chuva, né? Na televisão. Na hora da chuva, né, galera? Sela mesmo. Aí, eu era pequeno, eu lembro que o papai fez com... Meu filho, estude, estude. Aí, eu entendi, estude. Aí, eu vinha para a televisão. Até o Praciano me deu uma grande oportunidade. Lá na praça ou lá nos talentos da terra? Show da praça. Show da praça. 88, Praciano. Nós vamos fazer 31 anos, né? Não, comecei em 87. Pois é, então, 88, eu estava lá. 31 anos de show da praça. Eu fazia uma dupla. Era, era... Ainda falta esse tempo todinho, hein? Ah, tá. Era mexerico. Na época... Na época, Aurí, era mexerico e landuá. Agora é mexerico. É. Porque o pessoal diz assim... Por exemplo, Sandra Sá, não virou Sandra? De Sá. Quem mais mudou de nome? Aquele... Jorge... 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 Benjó. Benjó virou... Jorge Benjó. Jorge Ben virou Jorge Benjó. Aí eu digo, não, é mexerico, eu virei mexerico. Não ajudou em nada. A cor está é feia. Mas se você não falar sério e dizer a sua agenda, talvez não vai ajudar muito, não. É, eu vou... Eu vou... Agora... Já acabou? Ai, não, agenda. É. Vou estar em Natal agora, em junho, 19, 20, 21 de junho. E... 21... Três dias em Natal. E vou estar em... É porque a memória já não está... Aqui em Fortaleza nunca está. Em Fortaleza eu estou... Hoje no programa do ano. Estou lá em casa esses dias. Querido. Obrigado. Satisfação. Só você mesmo. Nem o telefone, você mostra só ali, né? É. Para quem quiser nos contratar, contratar, nove... Eu só vou dizer umas dez vezes, tá? 8791-3977. Estamos nas redes sociais, mexerico, humorista cearense. E... Face, estragando... Estragando. Essas redes sociais tudinho aí. Obrigado para o Ciano. Obrigado, Auri. Obrigado por ter vindo. Valeu. Arquivo musical, contatos para shows. 8744-8874. Falar com o Didizão. É isso aí, pessoal. Queria agradecer de coração, mente e força. O carinho da sua audiência. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua vida. Que você possa ter uma noite bem especial. Durma bem. Sone com os anjos. Deste corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos Nos seus beijos No teu jeito de abraçar E foi com isso que você Me conquistou Com esse jeito de veneno Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SVC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão E Memorial Vale das Flores Eternizando memórias Eternizando memórias